Como é que é? Este vídeo é mais uma vez patrocinado pela Solverde que é nada mais nada menos que a maior e a melhor casa de apostas em Portugal, legal, que conta com mais de 3 mil jogos, muitos deles exclusivos e de lançamento inovador, foi o caso dos Crash Games, aquele jogo do aviãozinho que vocês muito gostam, foi uma das novidades aqui na Solverde. A Solver também tem sempre as melhores odds e as melhores slots, muitas delas exclusivas que só encontras aqui. Já sabes, meu puto, se ainda não és registado, registra-te com qual código? Com qual? Oi? Com o código Iuric dá-te o quê? 25 free spins logo no registro, dá-te 100% de bónus no teu primeiro depósito, depositas 50, tens mais 50, assim, pronto, até 100, tens 100% de bónus no primeiro depósito. E para quem gosta de apostas, podes ganhar até 300% no teu depósito de 30€ na tua primeira aposta. E já sabes, já sabes, tu sabes, isto é porquê? Para maiores de 18 anos, joga com moderação, joga sempre com aquele guito que não estás a contar e se sair, até sábapá. E também sempre com aquela jogatana por diversão, se ganhar, e tu ganhaste, se não ganhares, olha, Eero, também não estavas a contar e tentas para uma próxima, ok? Agora vamos fazer o quê? Vamos seguir para o vídeo! Eu tenho que me habituar a andar deste lado, porque a gente malta, para já, olá, vamos já para mais um vídeo, mas estou a andar do lado errado hoje. Não sei se vocês estão a perceber, é o lado certo, é o lado certo da Inglaterra, mas aqui estamos um bocadinho do lado errado. Portanto, a nossa tendência psicológica, né, é sempre chegar para aquele lado, que é o normal, não é? E outra coisa, eu tive que inventar aqui um angulozinho para vocês conseguirem ver a velocidade, porque no último vídeo que eu filmei do GTR, no GTR deste, vocês, ah, e tal, não estava, pronto. Então agora, se calhar, ah, foi o melhor que eu consegui arranjar, então, mas rapaziada, vamos lá aqui para mais um vídeo, espero que estejam bem, de saúde, aqui, como é que, como é que, como é que, como é que eu vou te chamar agora? Vou te chamar o Pacheco 2, não é? O Pacheco 2, Pacheco 2. Para quem não sabe, este jovem é o irmão do Ruben Pacheco, que foi quem trouxe aquele GTR branco, o Godzilla, o Madeirense, que borrou-me todo naquele carro, cada botão que o gajo carregava, dava mais 100 cv, e para ele era normal, e eu fartei-me borrar a cueca. E temos, mais uma vez, o Pacheco. Isto é um problema de irmãos, porque esta malta gosta de carros à série, GTRs, hoje, não é um 34, não é um 33, não é um 32, vamos andar num 35, e vocês já estão a ver que o original não está. E isto está em low boost. Está em planta, eu sou pavadão, e isto é um tudo que são, já estás com o latir o meu, já estás com o, ouve, eu acho que estamos a começar o vídeo, da mesma maneira, é que o tiram a tua vez, ah não, isto é, é um low boost, espera que isto anda mais, então vocês têm que ter calma, vocês, vocês são muito nervosos, vocês querem logo borrar a malta, então, mas pronto, fiquem por aí, subscrevam já, deixem já aí o like, que aqui o amigo Pacheco, tu és mais novo ou mais velho? Mais novo, mais novo, 10 anos mais novo, o Pacheco má novo, o puto é um puto, ao pé do irmão, é um puto, já vai dizer aqui, que carro é isto, o que é que tem, onde é que fez, quem foi os mecânicos, o material que meteram, essas coisas todas que vocês gostam de saber, ok? Então vá, fiquem por aí, deixem, eu vou dar a introdução, que já vamos falar aqui deste, como é que todos vocês dizem, GTR, GTR, tá bem, bora, sigam a introdução. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tem alguma conta, nem conta 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 nem vida. Mas vocês dão-me conta de mim. É terrível. Jo, vocês dão-me conta de mim? yat, esqueci-me deste. Deixa-te arrespe, isto é suficiente. Isto é suficiente, isto é suficiente, agora agoraлагa. Agora ta em R. Tu viste que eu estou habituado a um EVO, isto está sempre bom companheira, precisa ativar mais a bateria, já como a bateria, o bom que dá para só ativar o botão. Já não tem mais, só isso. Ok, então tu tiveste o outro GT-R, o 34, quanto tempo? O 33. O 33, desculpa, o 33. Estava a passar, talvez, não sei, ele deixou-me conduzir o carro e depois passou uma semana e já foi em Inglaterra. Mas é assim, o 33 é um carro bruto. É diferente, é diferente. Este é mais civilizado, tu consegues fazer mais dia a dia, mais facilmente com este carro. Este é mais fácil, o 33 é diferente. O outro está sempre a pedir. Quando o R33 bate, tu sabes que já bateu. Quando ele bate no torque, já sabes. Quando entra o kick. Quando entra o kick, já. Este é mais dócil. Este é muito assim mais... Também estamos a falar de muitos anos de evolução, não é? E este carro, tu compraste desta à troca com o outro? Fizeste retoma, como é que funcionou? Eu troquei o meu 33 para esse, foi um troca-troca. Troca-troca? Nem mais nem menos dinheiro? Não. Lindo, lindo, lindo. Naquele ano, o valor do R36... Depois disparou. Foi louco, os preços. E ainda agora, ele nasceu um BandaCars. Sim, sim. O BandaCars tem um espectro meu. O meu foi tudo aberto, tinha tudo de Ford, estava tudo feito o motor. Porque eu trago um a 100, talvez uns 50 mil. E no tempo... E no tempo, quando eu peguei o meu, eu só peguei 26 mil para o meu. Na altura. Ou seja, conseguiste ir buscar bastante dinheiro com um ano. Com um ano depois. E aqui, estes carros, agora, já não baixa mais. Não, não, não. Penso que não. Agora eu vou esmaltear. E este, quando fizeste essa troca, ele estava original? Estava. Compraste 100% de stock? Estava stock, sim. E andaste com ele stock quanto tempo? Andei um mês, depois já perdi a meia carta. Ficaste sem carta? Neste carro não? Não. Ah, pois é. Não fui essa. Ah, pois é. Não fui essa. O carro foi parado. Foi parado por um ano e meio, talvez. E foi quando ele fez o trabalho todo. Ok. Fizeste tudo de seguida? Sim. Ou não foste metendo? Não. Tu quando o compraste, ele até as rodas tinham originais? É, é. Tudo original, tudo. Tudo stock. Então olha, vamos começar por baixo. Que jantes e que pneus é que tu lhe caravaste aqui? As jantes, ainda esquecei o nome. Foi uma jante com uma mecânica. Mandou fazer. Então, só o meu carro e o carro que o meu amigo em Jersey tem essas jantes. Ninguém mais pode ter essas jantes. E isto aqui, qual é a dimensão? Foi custom made. Ah, elas são por tamanho? Atrás, são 20. 20? Atrás leva um pneu que é 325. E a frente, eu penso que é 295. Quando metes sapatos nele, gastas quanto dinheiro em sapatos? Foi pneus? Sim, sim, sim. Os pneus foram 1.300 libras. Então, 1.500 euros. É obra. Tem um grande baralha. Pois, mas para segurar assim esta janta. Estoura, sim. Qual foi a marca deles? Os pneus foram 1.300. O pallet Sport. Ele foste ou nunca sentiste ele a fugir? Nunca sentiste ele fugir. Ele a fugir? Não. Achas que é suficiente? É suficiente, sim. Como com esta sapata zona atrás. É suficiente. O stock refia muito assim, mas não é suficiente. Tanto. É um que já é um carro com uma tecnologia boa. Quer dizer, se bem que tu andas sempre com isto desligado, não é? Ele com isto desligado vira-se um bocado ao dono. Mas e a nível de suspensão? Stock. Está stock? Está stock. Não mudaste nada? Não, está stock. Já fizeste alguma vez track com ele? Não. Estava a verdade aí para ver se consegui fazer um track aqui. Aqui? Estava a dizer que raramente deixaste alguém conduzir este carro. Sim. A melhor pressão de não conduzir este carro. É um macantos que conduziram. Obrigado. Está ok? Muito obrigado. Muito obrigado. É sempre um prazer. Um macantos que me conduziram. A mesma barata também mexeu o carro uma rola para baixo. A frente e para trás. Só tirou três instantâmetros. Só tirou três instantâmetros. Obrigadão. É só isso. Só tenho que agradecer à malta que traz os carros e à malta que assiste. Sem vocês isto não era possível. Porque a gente ter um carrinho destes para poder aposentar a vocês. Poder conduzir. Poder mostrar o projeto. É sempre bacana. Até hoje, Ismar. Isto como a malta já viu que isto tem jardas. O que é que meteste aqui de material? Material. É assim. Material. Então a gente tem. E depois o front mounted to cooler. Ok. Isto tem os rodas mais um pra cima. Um bom intakes. Injectores. Injectores. Injectores maiores. Quanto é que meteste de injetores? Ainda sei o tamanho. Foi uma carro que foi que fez. Já deve ser um pack certo. E tem um carro a ele e diz bem. Olha. E depois diz uma conta. E depois ele tem uma conta. Depois os feltos na frente. Mas depois os travões todos novos. Quando eu comprei o carro os travões já estavam assim. Merda. Fazer aquele trrrr. E as fibra na bagué. Mas os travões deste foram a medida original ou já foram maiores? Já foram maiores. Maior? Foi maiores, já. Pois. Porque ele havia filmado fora e notei que tinha um travão só. Já. Foi maiores. Os destes foram maiores. E por isso que é 15 mm. Depois o full miltech escarp. O downpipes até atrás. Ou seja. Tens desde o downpipe até lá atrás. Tudo completo. Tudo completo. Ainda tem cads. A gente entramos nos cads. Não faz lá nada não é? Bom. Se tem cads já saia atrás com o lume. Já tinha saído. Já tinha saído metade deles. Já. Então a gente fez isto. A gente fez o mapa. O mapa. Que a gente já sabe o nome do. ECU Tech. Que a gente fez a mapa. Que ele fez a mapa lá. Pensou que só isso. Dava muito. Mas foi caro. Claro. A gente estava ali a falar. Tudo o que se mete nestes carros é uns mil. Não é? Mil libros. Mil libros. Mil libros. Mil libros. Mil libros. Mil libros. Qualquer coisa aqui é mil libros. Esqueçam. E a coisa do motor só foi isto. E depois foi as jads. Foi as jads. O velado foi mil libros. O velado mais mil libros. É sempre para as mil. Não é? Que a carbon. O secolete à frente foi mil. Os sidescirts de cada lado foi mil. O da fuse atrás. Por baixo do para-chocos. Também foi mil. Mais mil. Mais mil. E depois de querer fazer os ventes à frente. Ok. O carbon e as mãos da porta. Esta é a versão de que ano? 2009. É o primeiro. É o primeiro mesmo. É aquilo que a gente estava a falar ali. Ainda não estávamos a filmar. Que é preciso ter algum cuidado com a caixa de velocidades. Não é? Tem um mapa na caixa. É muito agressivo para o carro. Mete muita jarra. Então. Agora. A pessoa vai para um GTR do chope. Então vai para um GTR longe. Pois. É quando a gente faz longe que depois a peça deita. Sim. Mas nesses carros eles fazem todo um log. Depois desse carro já foi longe. Esse nunca foi longe. É sempre melhor para não estragar. Não é? É. Pois. Aí já não é aos mil. Já vai ser aos 10 mil. É para lá 15 mil. Uma coisa assim para uma caixa. Pois. Que parada que isto tem. É. E se queres fazer o bang bang. Que tu ligas o curso de control. É. É. Ele vai saber tudo bem. Isto é alemanha. Aqui é alemanha. Aqui não tem limite. velocidade. Aqui não tem limite de velocidade. Aqui é alemanha. Aqui foi onde o teu irmão estava sempre a andar para andar. Sim. Então isto fez quantos cavalos? Com este materialzinho. 610. 610 cavalos? E tu te vais ficar por aqui ou queres um bocadinho mais? E disse que ia ficar por aqui. Mas... É sempre, não é? Mas agora no carro para mim é normal. Já estás habituado? Yeah. Já os 610 parecem manga curta, não é? Parece curto. Um homem acabou fazendo o dele. Ele puja os tempos maiores e isto tudo. E ele tem, penso que é 820 cavalos. Estão bom. Isto é que... Os tempos que tens aqui... É stock. Mas não estão nem hibridades, nada? Não me fizeste mesmo nada? Ah, não, não. Só stock. Mesmo stock. 100% originais. Espetáculo. É. Mesmo assim, o carro tem uma patanisca mesmo. Ah, e eu não estou a abusar muito. Não estou a fazer muita retação. Estou pronto. Só a curtir assim o carro. Imagina andar aqui na nossa segurança. Isto, se calhar um bocadinho mais a sério. Isto ainda é mais violento. Isto ainda é mais violento. Venha quem vier. A Nissan no GTR já acertou em todos. E este acertou mesmo bem cheio. Não foi? Este acertou mesmo bem cheio. É que é um carro. Se a gente agora for aqui, devagarinho, Consegues na boa. É um carro que pá, tem uns lugares atrás. Não são muito grandes. Mas dá para levar alguém. Tens uma bagageirazinha. Também safa. Oh, iam. E é um carrinho. Tu consegues andar assim. Na boa. Sem estresse nenhum. O meu Big Dad tem um carro. É loja dele todos os dois. Aliás. Vocês sabem que eu quando ando aqui a filmar carros. Por norma. São carros mais velhos. O que a gente sofre a suar. E este é andar aqui com ar condicionado. Ainda não desliguei o ar condicionado. Temos de andar aqui a puxar. Fusquinho. Tranquilo. Não sentimos falta de potência. Da sensibilidade. Está sempre. Oh, poa, meu. Oh, poa. Não se passa nada. É um carro que. Miche completamente. Miche medidas. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Eu já nem. A gente aqui nestes carros. Já nem estou a passar do lado direito ou do lado esquerdo. A gente habitou-me-se rápido. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Habitou-me-se rápido. Olha. Olha que. Habitou-me-se muito rápido. Muito rápido mesmo. É. É. O lançador é no mesmo sítio. E o travão também. É tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Tens razão. Olha, queres acrescentar mais alguma coisa? A gente esquece-se de alguma coisa. Estamos aqui a curtir o carro. Ah, é. Estou por exemplo. Obrigado aos meus mercados. Que fez o trabalho todo. É. Porque eles são daqui do Portugás. Estou no Aveiro. O Thiago ainda está lá. Que o nome da garage lá era Sports & Racing. Mas ele faz trabalho de cá e lá? Não, faz lá. Só lá? Sim. Ok, ok, ok. E agora a garagem mudou o nome da Bridge Link. Lá na Inglaterra. Mas o irmão dele, o Rui, que agora está aqui. Também ele fez dois trabalhos no meu carro. Os de todos acho que já teve. Ok. Que ele faz também tudo lá. Foi também quem fez o do teu irmão. Sim, sim, sim. Não foi? Foi. Quando o meu irmão foi feito, o Rui ainda estava lá. Então foi o Rui que matou o motor e fez isto tudo. Ok, ok, ok. Fiz tudo lá. Mas ele tem uma garagem agora aqui em Aveiro. Em Aveiro? Que é SVA. Motosport. Então vai começar a fazer os trabalhos cá. Sim. E depois o Armando vai voltar para cá também nos Andengues e eles vão fazer tudo aqui. Mas querem fazer trabalhos cá e lá ou passar de vez para cá? Passar de vez para cá. Ah, para cá, ok, ok. É sempre bom saber essas coisas. A moda está habituada a fazer estes carrinhos a macho. Ainda sei, ainda sei. Mas eles só vão falar que eles vão trazer o Dino com eles. Olha, vou, 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 vou. Os homens estão habituados a este nível de carro. Não é? Este é o bel carro. É que uma curiosidade. Dali sem câmaras, este jovem Pacheco aqui também já teve um Evo. Também já teve um Evo. Um M9. Um azul. Estava original? 400 cv. 400 cv. Este agora está na madeira aquele carro. Eu penso que é o único lá. Ah, é o azul. Até eu filmei. É o azul do Arlene. Então eu filmei, não filmei o carro, mas filmei o passado. Era o meu carro. Quando eu estive lá. Ah, ok, 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 ok. É, eu tive um Zylvia S15. Sim, mas já estiveste hoje. Bem, malta, espero que tenham curtido. Olha, eu, mais uma vez, pá, obrigadão. Cruzámos ali na baixa da gama, trocámos umas mensagens. Bora, dois dias a seguir, estamos a andar de GTR. Mais um videozinho aqui para o canal. Só tenho a agradecer à malta que assiste, à malta que traz. Pá, impecável. Muito top. Queremos darmos mais alguma coisa ou está feito? Está feito. Está feito. Quando eu levar mais 200 cv, trazes cá outra vez. Aqueles homens já estavam a dizer que era para ficar assim, mas afim. Se calhar não vem. O carro fica aqui na Portugal. Não, mas era preparação. Oh, yeah. Ele fica aqui a ganhar cavalos. Vamos ver. Puxar a primeira não me convém, não é só a segunda. Não, dá-lhe. Primeira? Bem, dá-lhe. Bem, para quem fica até ao fim, o Pacheco 2 autorizou sair aqui numa primeira. Primeira, dá-lhe. Então vai, bora. Isto é muita violência. Anda bem? Não, mas eu estou a travar muito cedo, eu estou a travar muito cedo. Dava para puxar bem mais. Mas o meu coração começa a bater. O meu coração começa a bater. O meu coração começa a bater. Bem, um grande abraço. Fiquem bem. Foda-se. Se essa merda passa com uma pressa, meu, vou-te contar, caralho. Foda-se. 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 Foda-se.